Estamos fazendo a nossa compra do mês, que estávamos precisando, tinha acabado tudo lá em casa Já pegamos água com gás, a SBP É aquele que eu sempre compro, amor, lembra que eu compro o dele grandão, da Downy, água fresca? Esse cheiro é um bom Vamos levar ele, pequenininho Vamos levar esse Um dia você é adulto, depois você está aqui cheirando os produtos de limpeza no mercado Bora para a próxima sessão O mercado está cheinho Parece que repor a sessão dos cheiros Nossa, amor, é lindo Aqui, olha A gente vai levar esse aqui que é uma delícia É muito cheiroso para limpar a casa, uma gotinha Vamos levar do azul, outra dica O azul rende mais do que o verde, ele demora mais para diluir na água O verde dilui mais rápido Uma dica do João Esse aqui é o que a gente coloca no vaso sanitário, sabe? Já o adesivo Quando vocês forem comprar, vocês compram ele assim E daí vocês só vão comprando o refil Aí a gente só compra o refil, daí, todo mês E vou levar esse aqui também Esse aqui é o de lavanda Qual o cheirinho, pode ser esse? Lavanda Vou pegar o papel higiênico Ó, a gente vai levar esse aqui que a gente sempre leva Quanto papel, hein, irmão? Tudo para você esse papel Bora Eu uso muito os produtos da Mr. Muscle Esse aqui de cozinha é maravilhoso, eu sempre mostro para vocês Esse aqui também é muito bom Esse aqui eu nunca usei, estou louca para usar São ótimos Ó, álcool Eu peguei esse aqui Que ele já é cheiroso, ele é de lavanda E eu uso ele para fazer aquela misturinha Que eu mostro para vocês Com um amaciante concentrado para borrifar Tempereiros Timichuris Que acaba o nosso Pega dois Peguei atum em pedaços Que é o mais saudável E esse patrezinho Será que é bom esse patrezinho de azeitona? Vou levar um azeite Esse aqui que eu já estou usando lá em casa Já tenho tempo já Esse aqui liso Dá até R$14,90 Gente, como que o óleo está caro Deixa eu ver esse aqui Esse aqui está mais barato, amor R$10,10 Vou levar só um Que isso aqui dura 4 meses lá em casa R$19,00 ml? É É tudo o mesmo tamanho, olha Dura uns 4 meses lá em casa Eu uso raramente Vou levar só porque está acabando Vou levar um espaguete Vou levar o pênis Vou levar o pênis Porque eu amo esse Qual mais? Mais um do pênis ou levar outro? Acho que eu vou levar um trigo Porque o meu também não fica metade Vou levar duas E essa farinha de tapioca Eu amo esse biscoitinho aqui Vou levar um desse aqui, ó Estou querendo comprar um chocolate com 70% cacau Tem esse aqui dessa marca que é bem conhecida E esse aqui que é 100% Mas eu já não sei se seria bom 100% Eu tenho dado esse 3,50 Acho que eu vou levar esse Eu vou levar o almoço aqui Que está compensando pelo valor dos outros Dois Guarda ele aqui Vou levar uma torradinha Para provar O João pegou filtro de café Esse café aqui a gente sempre toma Eu peguei uma barrinha de chocolate O creme de leite eu sempre levo desse grandão Porque a gente usa bastante Ele é de um litro Aí compensa mais para a gente Vou pegar um rapidez original Boa noite Pegou dois, amor? Nem um Você pegou o seu? O meu está um real mais caro Usou Vou pegar desse lá que bom Olha o pão Eu não cuido o pão Ó, de carne aqui eu peguei meio quilo de coxão duro Aqui com peito de frango Aqui costela minga, dois quilos Aqui eu peguei assim, ó Assim sem o outro Peguei um duro Carne moída Essa carne ainda está bem gorda inclusive É... Calabresa para fazer no feijão Peguei bacon para fazer carbonara E aqui Eu lobo assim Acho que foi isso Coxão duro E aqui Um quilo de coxão mole Agora estamos na parte das verduras Os alemãs também Dois Feijão Aperte Comprar Sabele Comprar 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 Chegamos de casa, já fiz um coque aqui no cabelo, são 10 horas da noite, nós acordamos cedo, uma hora dessas a gente já estaria dormindo durante os dias que a gente não vai no mercado, mas estamos acordados sem janta, não jantamos ainda, a fila tava enorme no mercado, a gente ficou uma hora e meia na fila, ainda temos que guardar tudo, então assim, vou mostrar pra vocês aqui tudo por cima, não vou arrumar bonitinho, igual muita gente faz aqui no YouTube, vou mostrar por cima só pra vocês verem, isso que importa. Então bora lá, ó o Simba fiscalizando a compra, pra ver se veio alguma coisa pra ele, tem essas duas sacolas, tem mais duas lá fora, vou mostrar pra vocês, ó vou mostrando pra vocês por etapas, aqui eu coloquei as verduras, legumes e frutas, a maioria que coube aqui, cebola, já comprou vários tipos de cebola diferentes, abobrinha, já guardou o que? Ah, os papo gênico, que boa, o cheirinho, e não mostrei pras meninas, tem que mostrar lá já guardado, ó, abobrinha, beterraba, mostrando os preços que vocês gostam de ver, limão, mexerica, banana da terra, aí aqui, cenoura, mais cebola, essa daqui é a roxa, kiwi, o João pegou, que ele gosta, repolho, repolho tá caro, hein, gente, na época que era barato, né? Aí, mais cebola, ele pegou essas pequenininhas também, aqui, banana maçã, quanto que dá banana maçã? R$3,40, deu barato, devia ter pego mais, é, pimentão, peguei dois, bastante batata, pra fazer no forninho, ó, peguei também um abacaxi, tava 4,50 unidades, alho, e aqui tem mais o que? Peguei alface, também tava 4 reais de unidade, e esse mamão aqui, acho que foi isso, de gorduras e frutas. Comprei moranguinho também, gente, ó. Ó, agora, é, vou mostrar essas coisinhas pra vocês, tô colocando aos poucos, né, começar aqui pela ponta, açúcar, milho de picota, 3, da Mika, batata, eu sempre compro, sim, que é mais barato, essas marcas, sabe, eu compro de bastante, que eu uso bastante, comprei chocolate 70%, pra fazer brigadeiro, que eu queria, pra fazer algumas receitas também. Café, a gente ama esse caboclo, então a gente sempre compra. Macarrão, sempre compro vários, né, esse daqui é o Ninho, comprei o espaguete, número 8, que é esse mais grossinho, comprei também penne, ó, 2 de penne, tapioca, 2, aqui eu comprei também tapioca granulada, pra poder fazer dedinho de tapioca, trigo, pra fazer as coisas, né, sempre bom ter, aí aqui atum, comprei só um, gente, porque atum subiu, viu, tá 8 reais o atum. Aí, creme de leite zero lactose, pra mim poder fazer receita também, que é a pessoa que não, aí 2 requeijão, eu comprei desses, porque compensou mais pelo preço, sabe, porque o da Vigor, que é o potinho de plástico, tava o mesmo preço da Itambé, 7 reais, e aqui a gente faz coleção desses copos, e eles são ótimos, então comprei, aí milho, pra fazer fricassê, eu amo, então fica pra fazer já, ó, extrato, aqui eu comprei azeite extra virgin, porque o meu já tava menos com a metade, óleo que eu compro, assim, mas dura 4 meses aqui em casa, que a gente usa raramente, a gente não é de fazer fritura, filtro de café, ó, 2, aqui pão, eu sempre indico pra vocês esse pão, porque ele é maravilhoso, o artesano, ele é muito, muito bom, ó, a vida do João vai fazer misto pra gente, e aqui eu comprei bolacha, eu comprei essas duas, leite amanteigado, que o João gosta, e essa aqui de leite, pra ter aqui durante a semana, é sempre bom, né, quando não tem algo pra comer de manhã, a gente come bolachinha com café. Aí aqui, relmas, comprou só uma, amor? Duas. Duas, o João comprou duas relmas, que ele gosta muito. A outra aqui, isso. Duas relmas, e aqui queijo e maçarela a gente comprou, assim, ó, esse maior, acho que foi 21 reais, 400 gramas. Queijo é caro, né, mas a gente compra só na compra do menino, né, amor? É. E é isso, agora eu vou colocar mais coisas aqui pra vocês. E eu comprei também um peito de peru, que tava na promoção, aqui temos leite, né, 2 de sininho, que é o João gosta integral, 3 do piracanjuba, e comprei 2 zero lactose pra mim, né. Eu tomo normal também, só que me dá muita azeda, e eu peguei esse dessa vez, e creme de leite de 1 litro. Aqui eu comprei queijo coalho, pra mim poder fazer uma receita. Happy Days. Aqui temperinhas, ó, curry, canela em pó, tchurri, as moscada e páprica. Aqui torradas, pra comer com pâté que eu quero fazer. Duas barras de chocolate. Agora a parte das carnes, e tem algumas coisinhas ali, ainda. Filézinho de sassame, né, aqueles, esses assim, ó, que a gente gosta de fazer no almoço. Aqui peito de frango com osso. Ah, com osso. É, coxa, que eu gosto de fazer no forninho. Aqui também sobre coxa, ó. Eu gosto de misturar as duas, fazer umas maiores, outras... Essas menorzinhas, sabe, com batata, ficou uma delícia. Dois peitos de frango, que eu uso muito pra fazer caldo, lasanha, fricassê. Peitos de frango, né, coloco ali na panela de pressão, desfio. Aí bacon. Bacon, pra fazer carbonara. Aqui temos... Costela minga, dois quilos. Aqui eu peguei a cem, ó. Miolo de a cem, sem osso, um quilo. Aqui eu peguei um quilo, um quilo e um pouquinho de colchão mole. Olha o preço, gente, quase cinquenta reais. Cara, hein? Fertador. Comprei pra estrogonofe. Aqui, colchão duro, ó. Foi meio quilo aqui, acho que deu vinte e um reais. Olha isso aqui, gente, tantinho. Ai, ai. Aí aqui, calabresa. Deixa eu colocar no feijão. E carne moída. Olha, essas as carnes, ó. E isso aqui dá pra gente tranquilamente um mês, né? Porque somos em dois. E até sobra, às vezes. Eu vou fazendo, vou intercalando, enfim. Mas é isto. E aqui, dois queijos de parmesão, ó. Pra macarrão. Comprei esse doce de leite. Da piracanjuba, zero lactose. Aqui, fio dental. É fio dental. Recursão do João. Esse ketchup, que é o melhor da vida. Bacon e cebola caramelizada. E comprei dois leite moça, ó. Dois. Olha como já tá de minha fruteira, gente. Que bonitinha. Já coloquei aqui o mamãe, o abacaxi e a banana. Agora dou ali o papel higiênico. Ó, aqui que a gente comprou. Compramos SBP. Essa água sanitária pra limpar a casa, lavar banheiro. Esse cheirinho aqui, ó. Que eu gosto bastante. Aqui, mais produtos de limpeza. Comprei esse álcool, que eu gosto de lavanda. Que ele já tem cheirinho, ó. Que a gente coloca no spray pra borrifar, sabe, limpar as coisas. Comprei o down pequenininho, porque não tinha o maior, nem do comfort, nem do down. Então só tinha esse pequeno aqui. Então trouxe, porque dá pra gente durante o mês esse pequeno. Aí aqui, SBP. Ó. É sabor que eu comprei esse P. Acho que eu nunca comprei dele. Primeira vez ele tava mais em conta que o Omo. Um sabonete, porque a gente já tem aqui. Passe de dente. Refil do gel adesivo que a gente coloca no banheiro, que eu já dei a dica pra vocês. Ele é ótimo. Lâmpada. Que é a da área queimou. Esse pinho aqui, que é muito, muito cheiroso. E dois detergentes. E aqui meu fardinho de água com gás. Pra fazer a minha soda italiana. Ó, fechado. A gente vai abrir e colocar na geladeira. Ó, gente. Deixa eu tirar aqui. Já. Tô pegada de mão já a geladeira. Mas organizamos, ó. Aqui eu coloquei todas as águas com gás. Tô lá atrás. Ali água, bonitinho. Aí aqui eu lavei já o alface, ó. E coloquei assim nos potinhos. Já ensinei pra vocês, né. Eu coloco a toalha embaixo e no meio. Que daí suga a água do alface. E ele não estraga fácil. Dura bastante, ó. Fiz com duas vasilhas. Aí aqui os ovos. Aí ele moranguinho que eu já lavei também, ó. Deixei lavado ali. Fizão. Aí aqui já colocamos, né. Aqui no potinho. Presunto. Pissarela bonitinho. Aqui tá assim, ó. A gaveta de verduras. É que essa aqui é a minha gavetinha de tempero. Tudo de tempero aqui, ó. Aí várias coisinhas aqui. Embaixo. Mostrando por cima, né. Pra vocês verem. Aqui em cima eu deixo o gelo. Aqui a gavetinha também quebrou aqui, ó. Tá até aqui pra gente tentar. Aí aqui. Deixamos os frangos. Aqui embaixo o calmo. É isso, gente. Basicamente. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês estavam pedindo bastante pra mim trazer. Novamente, né. Compra do mês aqui pro canal. Acho que os dois últimos meses eu acabei não gravando. Mas esse mês gravei pra vocês. O mercado tava bem cheio. Mas mesmo assim eu me esforcei pra gravar. Então espero muito que vocês tenham gostado. Já tô aqui de pijama, ó. Já são onze e pouca da noite. Tô cansada. Caindo de som no João também. Então a gente vai terminar aqui. Se arrumar e já ir dormir. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam bastante o vídeo. Comentem aqui abaixo. Porque no último vídeo vocês quase não comentaram. Então achei que vocês não estavam gostando. Por isso que eu deixei dois meses sem gravar. Então se você gosta, curte bastante. Comenta que eu trago mais vezes pra vocês. E é isso. Beijão. Até o próximo vídeo.